Se você ver uma hora também ruim na vida do pedreiro, é isso aí ó, é um negócio ruim aí ó Você coloca o pis, tá trincado, ele tem uma trinca que você não vê Depois que você coloca, você vai ver, você vai arrancar aí ó, o piso já colocado É uma hora ruim na vida do cara, é isso aí ó